E a gente fala agora sobre solidariedade. Olha, a creche Almir do Picolé passa por dificuldades para realizar a tradicional festa da criança. Situação da instituição está pior que o ano passado. Todos os anos, a festa do Dia das Crianças da creche Almir do Picolé faz a alegria de centenas de famílias. Mas o evento corre o risco de não ser realizado em 2021. Isso porque as doações estão chegando em um ritmo bem menor do que o esperado. Está com dificuldade em alimento, em brinquedo. O que eu estranhei é que nós estamos faltando um negócio de 13, 14 dias. Mesmo em 2020, na epidemia, tinha muita coisa na data de hoje. Hoje está devagar dispensa-se em alimento. É de você chorar. Pessoas aí também passando necessidade, vem aqui nos pedir até o corte do meu coração. Porque eu tenho que primeiro dar prioridade à creche, né? As crianças, né? E está difícil. E pessoas ligando para o telefone para cancelar a doação. Até as contas bancárias também caíram muito. Devido à crise financeira. Não só eu, como muitos empresários estão passando dificuldade, né? A filha de Caliandra tem três anos. A pequena é uma das 93 crianças que frequentam a creche. A mãe entende bem a importância da iniciativa. Tanto ela abrange as crianças que são assistidas na creche, como outras famílias aqui da nossa comunidade na Piabeta. E aqui nós deixamos nossos filhos pela manhã, né? Eles ficam o dia todo. E a gente vem buscar no final da tarde. São bem educados, têm alimentação o dia inteiro. A festa do dia das crianças da creche Almir do Picolé já é realizada há 31 anos. Desta vez, o objetivo é alcançar pelo menos 600 famílias com a entrega de brinquedos e cestas básicas. Mas para isso, todos que puderem precisam ajudar. Quem quiser nos ajudar, os dois telefones fixos, 79-3248-1413, 3254-7644, ou pelo PIX, 07-281-386-1000-04, ou nas contas bancárias. Nós temos contas no Banese, Caixa e Banco do Brasil. Tudo contas jurídicas. Um simples gesto de contribuição pode fazer a alegria de muitas crianças, incluindo o Antony, de 7 anos. Tem muito brinquedo, dá comida, dá bolo, passa na casa das pessoas para dar cesta básica. Merece a nossa ajuda, viu? Olha, eu vou repetir o número do telefone da creche Almir do Picolé para quem quiser ajudar. Por favor, anote aí, 3248-1413.